E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e galera, queria avisar pra vocês que estou lançando meu aplicativo de skins do The Road Driver Simulator Caso vocês queiram baixar o primeiro link na descrição, baixem lá, não esqueçam de avaliar o aplicativo com 5 estrelas Que isso ajuda bastante o canal aqui e o nosso trabalho Queria estar falando pra vocês que toda semana a gente vai estar lançando skins novas, todo dia skins novas E toda semana a gente vai estar tentando colocar uma categoria nova no nosso aplicativo Como vocês podem ver aí, tem a aba de melhores skins, tem as skins normal, tem o download do jogo Tudo isso você encontra no nosso aplicativo, demorou? Tamo junto galera, é nóis, valeu, falou e fique com o vídeo E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês um vídeo pra falar da nova atualização do The Road Driver Que saiu hoje de madrugada, manos Seguinte, foi melhorado o sistema de skin, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, ó, tô usando essa skinzinha braba aqui Que como vocês viram no começo do vídeo, você vai estar encontrando ela no nosso aplicativo aí, mano Olha que da hora os detalhes dessa skin, mano Todas as skins estão sendo feitas com muito carinho, mano, pra vocês estar usando aí, tá ligado? Então, baixa lá o aplicativo na Play Store, mano, dá essa força pra gente aí Que vocês vão estar ajudando bastante, demorou? E seguinte, mano, antes quando vocês tentavam colocar skin no jogo, tá ligado? O jogo tava fechando e não tava indo Então eu vou estar indo lá agora com vocês aqui na loja de veículos aqui Pra gente estar mudando a nossa skin E vou estar mostrando pra vocês agora como que tá, tipo, mil vezes melhor o sistema de skin do jogo Se liga, deixa eu estar ligando o caminhão aqui Eu tô jogando aqui no GamePad O game tá bem otimizadinho pra jogar no GamePad, galera, tô curtindo bastante Pra skin de carreta a gente não tem ainda no nosso site, tá ligado? Mas já tem skin de todos os caminhões lá, do Bob, da Scan e do Volvo Quer ver? Vamos pegar uma outra skinzinha aqui, ó Antes, quando você mudava de skin, travava Agora não, agora se liga, tá ficando... Tá ficando daorinha, ó Aí você pode vir aqui, ó, a gente colocou umas grade também A gente tá só cogitando a opção de fazer o vidro agora Ó, a gente tá só cogitando a opção de começar a fazer os vidros ainda Mas os vidros a gente não descobriu como é que é, ó Se liga, uma plotagenzinha do GBN aqui, ó Bem da hora mesmo E galera, nos próximos vídeos que eu vou estar soltando aí Na verdade, esse daqui eu tô conferindo a primeira parte da atualização, né Que no caso é o sistema de skin que agora tá bem mais fluido Mas no próximo vídeo eu vou estar trazendo pra vocês a gente conferindo o novo ônibus também, galera Que foi lançado aí pela Long Pet, né No caso, que é a desenvolvedora do The Road Driver Ó, se liga aqui A bandeirinha do GBN ali no caminhãozinho Caminhãozinho bem padrãozinho, ó Olha que da hora Sério, as skins tá ficando muito chave, galera A gente tá descobrindo ainda, né Por ser um sistema novo Então, tipo assim Não deu pra fazer muita skin ainda Ó, se liga, a versão da Scania é do Nene, né Pra quem conhece aí tá ligado do que eu tô falando Mano, tá muito da hora mesmo, galera Muito da hora mesmo Então, se vocês querem aí uma skinzinha pro jogo de vocês, mano Já sabe, né Só tá baixando o aplicativo aí Primeiro link na descrição vocês vão tá baixando Primeiro de tudo que você ajuda o canal, tá ligado? Porque o canal ainda não tá monetizado Nós estamos em busca da monetização aí Mas logo, logo O... Creio que logo, logo a gente consegue monetizar o canal aí E marcha na boneca Agora eu vou tá mostrando pra vocês, galera Como que vocês colocam a skin de vocês no game, demorou? O pessoal tá engatando a minha carreta aqui pra depois eu viajar Porque agora eu vou pra tela do meu celular mostrar pra vocês Como é que a gente vai tá aí Colocando as skins no jogo E aí, manos? Então, beleza Vamos ensinar aqui pra vocês Como é que a gente vai tá colocando a nossa skin no game Então, primeiro a gente vai começar aqui, ó Vamos vir no gerenciador de arquivo aqui, ó Só pra vocês terem uma base Vocês vão atualizar o jogo de vocês E se liga Aqui, ó Na data aqui, ó Vai ter uma pasta Você vai vir nos files Aqui vai tá todas as skins, galera Todos os UVs de todas as skins, ó Isso aqui que você tem que pegar na hora de fazer a skin, tá ligado? Mas não precisa se preocupar em fazer a skin, não Deixa aí nos comentários qual skin que você quer no aplicativo Baixa nosso aplicativo lá Que a gente vai tá cobrindo Fazendo as skins que você quer aí As skins mais pedidas Mas beleza, ó Como vocês podem ver, ó Aqui no scan, ó Eu tenho todas as minhas skins que eu tava mostrando pra você, ó Tem a que eu tava usando agora, ó Se liga Tem todas as skins aqui E pra você colocar ela no game Você vai fazer o seguinte, ó Vamos colocar que você baixou a tua skin agora Você baixou a tua skin agora Eu vou vir aqui no WhatsApp Document, né Pegar uma skin nova aqui Que eu não coloquei na minha pasta ainda Que eu vou precisar usar ela Ó, cadê? Deixa eu só achar ela aqui Não é essa, não é essa Ó, a gente tem que mandar mensagem logo agora Cadê? Não, não é nenhuma dessas daqui Tá, mas se liga Vamos colocar que a gente quer colocar esse FH aqui no nosso game Então beleza, vocês podem ser que a skin de vocês No caso, se você baixar no nosso aplicativo Ela vai tá na pasta Downloads Mas o processo é o mesmo Você vai vir aqui em Copiar Aí vamos voltar lá pra pasta do começo aqui, ó Se liga Vamos vir aqui em Android Data Vamos voltar aqui e achar a pasta do jogo Files, Skin Qual que é o FH, galera? O FH é o VNL VHL Alguma coisa assim, ó Aqui, ó VHL, ó Você vai vir Aqui no caso já tem Vai pedir pra substituir, ó Olha lá Substituir Mas você só vai vir Eu não vou colar Você só vai vir Vai colar aqui na pasta do game Aí você vai abrir o game normal Vamos tá voltando pro game ali Então beleza, galera A gente voltou aqui pro game Só tem um pequeno problema Como eu tô com a Scania Eu não vou conseguir mostrar pra vocês a skin Que no caso a gente acabou de adicionar Pra isso eu precisaria pegar um Volvo Mas é o mesmo procedimento agora, ó Você só vai vir aqui Vai clicar nesse pincelzinho E a skin de vocês do FH vai tá aqui Só aparece É até bom Que só aparece as skins do caminhão Que você tá, entendeu Então é até melhor pra você Não acabar Tipo, confundindo Colocando a skin de um caminhão no outro Ou coisa assim, tá bom Então, galera Espero que vocês tenham entendido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Eu deixo o like de vocês Se inscrevam no canal aí Que vocês me ajudam bastante Como vocês já sabem Eu tô repetindo em todos os vídeos Estamos aí em busca de monetizar o canal Pra conseguir trazer mais vídeo ainda Então Dê essa força pra nós aí Se inscrevam no canal Deixa o like de vocês Tamo junto, galera Aquele forte abraço Valeu, falou E fui!